Queridos, muito bom dia pessoal, tudo bom? Eu vou gravar esse vídeo pra vocês aqui no telefone mesmo pessoal Hoje tá corrido pra mim, mas eu vou te atualizar aí Fique atento na moeda Agabar, tá bom? Que é da plataforma Endera É um projeto excelente e esse projeto tá vindo subindo E tá na minha carteira de médio prazo, pra janeiro Se você não acompanhou esses vídeos, dá uma olhadinha na nossa playlist aí de live E os vídeos recentes do canal que você vai ver sobre isso Eu já venho falando dessa moeda, é uma grande plataforma Ela é administrada por muitas empresas grandes como o Google Tá bom? É administrada e pertence, não é só administrada É administrada e pertence ao Google, a Boeing Você pode ver meus vídeos anteriores Você vai ver Magazine Luiza, que é a Magalu Tá bom? E entre outras, empresas grandes Tá bom? Vale a pena você conferir aí E aí essa moeda já deu uma subida boa Tá bom? Ontem ela bateu 27 centavos Ela deu uma corrigida, mas seguindo a sua tendência E tá indo Essa moeda aqui eu creio que pra janeiro ela pode chegar aí A um dólar Tá bom? É possível isso Não tô afirmando que vai chegar, mas é possível E ela tá num crescimento muito bom Então vale muito a pena você Eu tô aqui no gráfico de 15 minutos Você pode ver que ela tá seguindo a tendência Vou botar no gráfico aqui de uma hora Tá vendo? No gráfico de uma hora Você pode ver que ela subiu Aqui eu posso dizer que tá formando Fundos ascendentes E seguindo a sua tendência Então é uma moeda que você Boa pra guardar pra médio prazo Pra um hold Esperar uma valorização São projetos bons Projetos gigantescos Que tá custando menos de um dólar Então eu foco muito nessas moedas Pessoal que tá menos de um dólar Que tem um projeto gigante Que tem potencial Querendo ou não vai chegar um dólar Essas moedas Entendeu? Então conte aqui pra mim nos comentários Se você já tem ela Se você também acredita nisso Se tem sentido isso que eu estou falando E eu tô seguindo essa estratégia E tem dado certo pra mim, pessoal Tá? Eu pegar projetos bons Empresas Como a Cote Ou inclusive hoje Às 20 horas Vamos ter uma live com As pessoas que É representante da Cote Aqui no Brasil Vamos ter uma live com ele Que é o Tiago O Tiago vai explicar os fundamentos A atualização da Cote O que é a Cote Então vale a pena você ficar atento Na live de hoje Às 20 horas Eu vou programar essa live Vocês vão ver aí Vocês vão receber a notificação Se você tá chegando agora Já se inscreve no canal Ativa o sininho Que é pra você não perder Nenhuma notificação Imediata Das nossas lives Dos nossos vídeos Então eu invisto na Cote BLZ Aquela lista minha Que eu tenho lá pra hold Pra médio prazo Um hold médio prazo Pra janeiro Então são plataformas Excelentes São empresas Que tem o seu token Que tá menos de um dólar E eu acredito sim Que pode chegar um dólar É aí no médio prazo Que são projetos gigantes Então tem dado certo Pra mim essa estratégia Tá bom Estratégia não tem nada a ver Com aprendizado De análise técnica Ferramentas Mas pra você aprender estratégia Você tem que aprender Análise técnica Pra você saber desenvolver A sua estratégia No mercado Entendeu? Então o nosso curso É voltado Pra aprendizado De análise técnica E aí você cria A sua estratégia Cria Quando você aprender A sua modalidade de trade Ni de trade De trade Ninguém